Oi gente, eu estou fazendo um vídeo aqui agora para mostrar como é que a gente faz esses códigos que colhem a árvore e saem o material, tá? Então eu vou fazer o 6 aqui, ó, com o chat engine, que eu já fiz com o hacker, agora eu vou mostrar para vocês como é que faz com o chat engine. Então, abre a fazenda, abre o chat, vai no computadorzinho, espera abrir a lista, como eu estou usando o Mozilla, eu vou aqui no Flashplace, do Open, tá? Como está em números aqui, ó, então eu vou usar o Array of Byte, tá? Está aqui, ó, Array of Byte. Clico aqui, dou o Fit Scan, já vou me preparando aqui para copiar aqui, porque eu tenho que mudar. Apareceu aqui, a gente seleciona, setinha vermelha, põe para baixo, seleciona, dá um Enter e cola o segundo número. Dá OK. Bom, o para quê que é isso? É para comprar o foguete, tá? O rojão. Então, vamos procurar aqui, rojão. Então, ele ficou grátis, ó, é esse o rojão que a gente tem que comprar. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ele na fazenda, tá? Dois rojãozinhos, tá? Coloquei ele na fazenda, vou ali no vizinho, tá? Só para... Volto. Enquanto isso, eu pego o segundo código, que é que vai transformar esse rojão na água. Copiar. Daí eu venho aqui. Apago isso aqui, apago isso aqui, apago o de baixo, tá? Vou botar aqui, mas não vai. Tá? E vou botar aqui, stringer. Tá? E vou colar de novo, colar do golinho, tá? Do rojão. E vou dar um fit scan. Já vou pegar o segundo aqui, ó. Copiar. Vamos selecionar todos. Selecionar assim. Ó, tem esse aí e não seleciona, tá, gente? Quando não tem o deco, não seleciona. Seleciona só o deco. Se não, dá reflete na fazenda. Tá? Põe para baixo. Ó, esse aqui já tem que eliminar. Viu? Esse aí a gente elimina, porque se não, atualiza a fazenda. Se atualizar a fazenda, vocês fazem de novo. Aí. Dois. Tá? Tem que ficar só esse que tem o Neyork aqui, tá? Então, agora a gente seleciona tudo. Dá um enter. E cola o segundo código. Dá ok. Vai na fazenda. Tá? Para fazer a lousa. Lido, voltamos. Avesse meu árvore. Bom, eu tinha duas aqui Então vamos ver se funciona Como eu tinha feito com o hacker Ela já estava aqui Então vamos agora fazer o segundo código Ela quer transformar essa aqui Colocamos o código aqui E vamos dar o fitiscão novamente Seleciona tudo Bota para baixo Seleciona E A Fazenda Colher Tá vendo gente? Se vocês fizerem aqui e não aparecer Vocês tem que fazer primeiro a árvore Aqui não apareceu porque deu pano Mas vocês podem botar essas árvores com hacker Tá? E fazer o segundo código com o chat engine que dá a mesma coisa Tá gente? Não altera em nada Importante é ter a árvore Se vocês tem a árvore na fazenda Vocês vêm aqui e fazem o código já para colher Já faz o segundo direto Já faz esse aqui direto Nem precisa fazer esse aqui Porque esse código aqui É só para fazer a árvore Então vocês podem fazer a árvore no hacker sem esses números Fazer só o código Com a opção 1 Tendo a árvore Tendo a árvore Faz assim o segundo código aqui Que vai funcionar Qualquer dúvida Gente Eu estou lá no cubinho E eu explico para vocês como é que funciona a coisa As vezes dá erro Aqui não apareceu Mas deve estar aqui A árvore deve estar aqui No depósito também Pode ter ido para o depósito Aqui Ó Então é Essa aqui Deixa eu ver É É É Tá aí Viu Ela veio aqui para o depósito Então pode botar aqui Então Ela vai para o depósito Com o chat engine Ela vai para o depósito Daí Viu Daí que colheu Tá gente Se ela desaparecer da fazenda É porque ela foi no depósito Daí procura no depósito Tá ok Então Beijinhos Beijinhos Tchau Tchau